Olá pessoal, hoje eu estou aqui no Clube 21. Moda masculina e barbearia, tudo em um só lugar. Desde 2007 oferecendo o melhor para os seus clientes. Vem comigo para mostrar tudo para vocês. A Clube 21 oferece o melhor da moda masculina e barbearia. A barbearia oferece serviços de corte, barba, barboterapia, acabamento, hidratação e muito mais. E também com a promoção Corte e Barba, você ganha uma cerveja long neck. E na loja de moda masculina, roupas com até 40% de desconto e com marcas diferenciadas, como Acostamento, Coca-Cola Clothing, Fores e Ogoste. E também produtos de barbearia, como da marca Bicho de Bigode. É isso aí, gente. Agora eu estou com o Ramon, que é o proprietário aqui da Clube 21. Vai deixar um convite para vocês. Isso aí, galera. Venha conferir aqui na Raul Corrêa 564, Racionários. E o horário de atendimento? A gente funciona de 9 às 10 da noite, de segunda a sábado. É isso aí. Não perde tempo e vem para cá. Obrigado. A gente funciona de 9 às 10 da noite.